Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez. Que recolhe todo o sentimento e bota no corpo outra vez. Prometo te querer até o amor cair doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez no tempo da delicadeza. Onde não diremos nada, nada aconteceu. Apenas seguirei como encantada ao lado teu. Que recolhe todo o teu. Que marketingAlright que recolhe todo oztки respectivamente. LB7 Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez, no tempo da delicadeza. Onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu. A CIDADE NO BRASIL